Sou formada em Direito, no Brasil eu trabalhei um ano como advogada E depois eu mudei para Paris, onde eu fiz um Master em Direito Comparado Morei lá em Paris por quase 4 anos Hoje trabalho aqui na Itália na área de Proteção de Dados Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Descobrindo a Profissão Não vou dizer toda semana, mas a gente tem esse programa Onde o objetivo é mostrar por dentro uma profissão Então a gente já passou por várias profissões Inclusive a área jurídica também Pessoal da área da saúde, psicólogos, arquitetos, engenharia civil, etc E esse programa está lá no YouTube Ok, então depois aconselho você assistir, inclusive, a área que não é sua O objetivo desse programa é contar o dia-a-dia de um profissional Geralmente eu entrevisto ou o meu aluno ou a minha cliente E hoje eu estou com... Você foi com as duas, né? Foi cliente e aluno e aluna Eu queria que você começasse se apresentando um pouco Falando de você e depois a gente conta um pouco a tua história E depois finalmente a gente vai falar da área jurídica Então, boa noite para todo mundo Eu sou a Mariana, brasileira de Belo Horizonte Já estou fora do Brasil, já tem... Já vai fazer 12 anos Agora em setembro Sou formada em Direito No Brasil eu trabalhei um ano como advogada E depois eu fui para... Não mudei para Paris Onde eu fiz um máster em Direito Comparado Morei lá em Paris por quase quatro anos E por motivos pessoais Vim morar na Itália Vim para a Itália sem falar italiano Então, cheguei aqui, aprendi italiano Me matriculei na universidade para poder conhecer um pouquinho mais Mas talvez a gente vá entrar em mais um detalhe mais para frente E hoje trabalho aqui na Itália na área de proteção de dados Ótimo, ótimo Então ela já afundou aí a história dela Eu acho que a gente pode começar da Itália Então você trabalhou como advogada no Brasil Então, obviamente, né? A área jurídica O que aconteceu quando chegou aqui... Quando você chegou aqui na Itália? Depois de quanto tempo que você fez o meu curso? Não sei se lembra Eu fiz o seu... Porque quando eu cheguei aqui na Itália Por um tempo eu continuei trabalhando com o escritório de Paris Então, por mais ou menos dois ou três anos Eu não procurei emprego aqui Eu continuei trabalhando com o escritório de Paris Quando... Então, eu acho que eu fiz o seu curso Foi mais ou menos uns... Três anos? Quatro ou três anos? Mais ou menos isso Ok Tem um pouquinho mais de três anos atrás Que eu fiz o curso Que é aquele... Recerca ativa De lavoro Que eu fiz pela... Uma agência de lavoro Rança del Consulato Brasileano Isso Exatamente E depois eu fiz o percurso individual com você Perfeito Perfeito Então, vamos dizer assim que Você já chegou aqui trabalhando E trabalhando Vamos dizer assim Na Europa no mesmo fuso horário, né? Então, eu acredito que não tenha tido um impacto tão negativo Como a Ana que eu entrevistei Que ela trabalhava para o Brasil Com o Brasil? Ah, não, não Exato Exato Ok E como foi os seus primeiros anos aqui na Itália mesmo? Trabalhando Só pra gente entender aqui como foi a tua adaptação A minha adaptação ao mercado de trabalho italiano Então, eu tinha já essa experiência De um mercado não brasileiro De um mercado francês Mas, como a minha vinda para a Itália foi bem diferente da minha ida para a França No sentido que eu cheguei aqui Não tinha ambições profissionais aqui na Itália Como eu vim mais pelo lado pessoal A adaptação profissional foi em paralelo Não era o objetivo principal Mas, óbvio Quando todo mundo tem que trabalhar Tem que evoluir Era uma necessidade Você é uma perdeira, né? Não Só passar bem Não faz parte daquele grupo Nem ter semente italiana eu sou Então Uau Então você é como eu Nem ter semente italiana Exatamente Exatamente Então, assim Costura Visto É tudo normal É Tive um impacto Com o mercado italiano Sim Porque cada país Tem os seus próprios Costumes Jeitos Então, assim Não é porque eu já trabalhava fora do Brasil Que era igual Que foi para mim mais fácil O mercado italiano Foi uma adaptação do zero Então, a questão da língua A questão de Porque tem aquele primeiro momento De insegurança Que aqui está Fala sobre isso Porque, assim, ó Eu vou te dizer Já fazem duas semanas Que esse é o tema Que eu estou trabalhando Seja com os meus alunos Que ela fez o meu curso presencial E agora o meu curso Ele está online E a gente tem mentorias de grupo De acompanhamento Inclusive Com os meus clientes Há duas semanas Que, assim Esse é o tema Insegurança Fala sobre isso Até porque Você veio do Brasil Já tinha uma experiência Fora Na França Essa insegurança Essa insegurança de quê? Como é que você se sentia? Fala sobre isso Para ajudar aqui a população É a questão Eu acredito que seja O ponto fundamental A questão da insegurança Porque Eu sempre Na minha carreira Eu sempre busquei Estudar Sempre busquei Ter todo o O respaldo Técnico Mas Quando você muda de país Você tem aquele movimento Em que você não fala A língua Principalmente Para nós Profissionais Da área jurídica Mesmo eu não trabalhando Com a advocacia Mas profissionais Da área jurídica A língua É uma coisa Muito importante Então Quando você perde Aquela Você acha que perde Porque na verdade Você não perde Esse é o ponto Você não perde Porque a capacidade De se expressar Mesmo que você Não tenha a gramática Completamente correta Você começa a isso A capacidade de expressar É uma coisa que Transcende Então A insegurança Às vezes não te deixa Ver isso E me criava Aquele bloqueio Que é Não, eu não consigo Eu tenho que aceitar Uma oportunidade Mais humilde Não humilde Mas assim Eu não vou tentar Aquela Aquilo que eu quero Aquilo que eu quero A área que eu quero Aquilo que eu quero Na área que eu quero Na área de estúdio Background Eu tenho que esperar Eu estar perfeita Eu tenho que esperar No idioma Eu estar perfeito Vai sair um post Sobre isso Sábado Porque a gente espera A perfeição Então Gente Foi o tema de hoje Não pode Eu vou pedir Para a minha cliente Entrar aqui Ela Não quer procurar trabalho Ela fala Mas se eu enviar currículo Não A gente está Nesse um percurso Eu preparei O currículo Dela Eu falei Se eu enviar o currículo E me chamaram Então Esse é o objetivo Que a gente fez O currículo Ok Então vamos lá Então você falou Eu quero procurar Trabalho aqui na Itália Você ficou sabendo Do curso Me fala Tipo assim Do argumento Mais importante Uma técnica Ou uma técnica A gente usou Alguma parte Do curso Que você Tipo Marcela Até porque Me interessa Como feedback Essa parte Eu sei que fez a diferença Virou uma chavinha Qual foi Tipo assim O maior tesouro Vamos dizer assim Então a coisa A coisa principal Que é Que é Tenho relação Com essa questão Da insegurança Que é Quando você Inicia a fazer Tipo Um bilanço Das competências De contar A sua história Olha tudo Que você fez Então assim É como se você Estivesse vendo De fora Essa é a Conversa No curso Com outras pessoas Você escuta As experiências As outras pessoas Se identifiquem E tal E quando você Tem que contar A sua experiência Você Fala só Talvez Né Eu tenha Não seja Tão Tão ruim Eu tenho uma história Eu tenho Olha quantas coisas Que eu tenho Para contar E a coisa Que você fala Tem uma coisa Que você fala Sempre Que é a questão Que o ser Brasileiro Na verdade É uma Uma coisa Positiva É uma coisa É uma qualidade É uma coisa Que você tem que Colocar e Tem que valorizar Ao invés De De tentar Não Ai desculpa Porque eu sou brasileiro Não É uma coisa Super positiva E a gente tem Essa Essa Sorte Que A nossa O ser brasileiro É uma coisa Que desperta Coisa positiva Nas pessoas Sim A gente A gente está Aqui na Europa A gente tem a oportunidade De conhecer várias nacionalidades E infelizmente Não todas as nacionalidades Tem esse privilégio Que a gente tem Que é Que é A possibilidade Desperta alguma coisa De positivo De simpatia De tudo mais Então assim Usar isso Como Como uma coisa A sua favor Então assim Isso para mim Foi muito importante A questão de fazer Fazer essa Ver quais são as minhas qualidades Onde que eu tenho que trabalhar O que que está faltando Porque também Isso é importante Às vezes a gente Fica ali naquela confusão Falta tudo Não Vamos ver o que está faltando Trabalhar Naquela coisa que está faltando E você falou uma coisa Que eu falo sempre Quando a gente esquece Das nossas conquistas Do nosso Daquilo que a gente fez A gente esquece De quem a gente é Então quando a gente Muda de país Fica tudo muito bagunçado Até porque a gente Tem a visão do Brasil Tudo aquilo que vem Fora do país É melhor Tudo aquilo que é importado É melhor Então ali é uma forma De dar uma organização Organizada mentalmente Que olha tudo aquilo Que você fez Até eu me lembro Da Laila Que ela sempre dizia Ah, o meu currículo É em branco Não serve nada Se o seu currículo Não é em branco Você não está começando Do zero Você está começando Da onde você parou É das crenças limitantes E quando a gente A gente fica meio pendido Quando a gente muda de país E aí começa a olhar Coisa na internet Aí começa Tem muita negatividade Por aí Então assim Eu Tem que fazer Tem que formalizar Um pouco No nosso percurso O que a gente é O que a gente quer Porque senão fica perdido E acredita Aquela coisa O sonho O objetivo é nosso Então não é o governo italiano Que vai fazer por você Não é o governo brasileiro Não é a sua tia Sua descendente Você não é No final das contas Quem tem que Ir lá e fazer É você mesmo Então assim É um pouco Ter o foco Exato É uma coisa muito Parece óbvio Mas quando a gente Muda de país É muito fácil Se perder 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 Porque Primeira coisa Isso que você falou É muito importante Porque a gente Acaba olhando Para todos os lugares E o pessoal Ama falar Falar sobre perrengue Porque perrengue Engaja Não tem nada melhor Para engajar Que perrengue Conta o perrengue Que você vai ter Conta a desgraça E posta Vai ter um mondial Que vai ter todo mundo Então É isso Infelizmente É assim Então Por isso que A gente está aqui Para contar Uma experiência Contar o percurso E vamos contar Esse percurso Ok Então você fez o curso Fez currículo Carte de apresentação E etc Repensou toda a tua vida Imagino que ali Você decidiu Quero continuar Na área jurídica E depois como Então me fala Esse percurso Que você fez Para o como Como é que eu vou Me encaixar Na área jurídica O que você estudou Enfim Vamos começar agora No O meu percurso Não é linear É um percurso Um pouco assim Ele foi linear Até a faculdade De direitos no Brasil A UAB Trabalhar como advogada Depois disso Comecei a Ter várias Porque eu sempre Fiquei uma pessoa Muito curiosa Então assim A advocacia Tradicional Não era uma coisa Que me Onde eu me Me realizava Então eu sempre gostei De tecnologia De Fazia O curso Vamos ver como é que faz Para programar Mas assim Não porque queria ser Programadora Mas porque Eu queria Só para entender Curiosidade E aí Fazendo o curso Com você Tudo aquilo que eu tinha feito O que eu não tinha feito Os meus interesses Os meus hobbies E eu percebi Eu percebi Nessa área Da proteção De dados Uma área Que eu Poderia Colocar Todas essas coisas Juntas Que é a parte Da tecnologia Do direito A parte De ter que negociar Mas ao mesmo tempo Ter que ter um raciocínio Lógico Jurídico Ter que falar Dialogar muito Com as pessoas Técnicas Programador Engenheiro Etc Então Foi aí que eu comecei Que eu me encontrei Nessa Nessa área Ok Você Estudou Fez algum curso Para entrar Nessa área Específico Então Eu não fiz um curso Específico Existem muitos Cursos De Para Focalizados No Procés DPO Ou Para No GDPR Etc Eu não fiz um curso Específico No tema Eu fui Dentro da empresa Onde eu já Trabalhava Eu fui me aproximando Desse departamento E fui me formando Ali dentro Então Hoje A empresa Me proporciona Poder fazer Cursos Porque a gente Tem uma área Tem o DPO Externo Que oferece Cursos de formação E aí Eu fui fazendo Através Da Empresa Cursos oficiais Mas Com essa Minha curiosidade Eu fiz muitos cursos Na internet Tipo Não cursos Oficiais Mas Cursos livres Cursos livres Exatamente Tem A plataforma Da Harvard Tem a Plataforma Udemy Que são Cursos baratinhos Tem curseira Então Fui fazendo Cursos Assim Paraleles No Brasil Não 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 Aqui Essa área Da Proteção de dados No Brasil Quando eu me Formei Nem tinha Não se Falava de Privacidade Proteção de dados Na área De direito Fala sobre A tua área Inclusive Diz assim A minha área Eu trabalho Tipo Com essas Legislações Eu trabalho Com isso Para que as pessoas Porque muitas Pessoas Nem sabem Que é Nem sabem Dessa possibilidade É uma área Relativamente Nova Mas que agora Está meio Em bom Com essa coisa De dados Tem muita vaga Gente Tem muita vaga Eu estava inclusive Fazendo uma pesquisa Hoje Tem muita vaga E não é só Para quem É formado em direito Na verdade Então assim É uma área Em que quem é formado Em direito Dá bem Porque tem Muito Regulamento Então tem que ter Esse raciocínio lógico Mas Não é só Para quem é formado Em direito Como eu falei No Brasil Quando eu fiz a faculdade Nem existia Aqui Se fala De legislação Europeia Então Precisa ter Um conhecimento Da legislação Europeia O meu curso O meu máster Que eu fiz em Paris Foi em direito comparado Europeu Então isso me deu Uma base Boa Para saber Como é o funcionamento Da União Europeia Analisar as leis Da União Europeia Porque a legislação Principal Para a proteção De dados Aqui na Europa É o que se chama GDPR Que é o Leisamento Europeu Que é comparado No Brasil É LGTB Se chama Então Então assim O conhecimento Que precisa ter Para quem é Da área de direito E para quem não é Da área de direito Também Que quer trabalhar com isso É o conhecimento profundo Dessa legislação europeia Que se chama De IPR Ok Conta um pouco Do teu dia a dia Para as pessoas Visualizarem isso Tipo O que você vê Qual é a prática O controle que você faz Então A área de Trabalhar Num Departamento De privacidade Dentro de uma Eu trabalhei Uma empresa Então já Vou começar por aí Não trabalham Em escritório Trabalham Em uma empresa A empresa Desenvolve Plataformas Tecnológicas Então a empresa Trata uma quantidade De dados Muito grande De dados sensíveis Então é por isso Que ela precisa ter Essa parte Dentro da empresa Mesma Para poder Garantir Que a empresa Está respeitando Todas esses Todas As normativas Da compliance Então Quem trabalha Nessa área Tem que lidar Muito com Os outros Departamentos Da empresa Então o dia a dia É o dia a dia De muita De controle De ver O que está funcionando Na empresa De conversar Com os outros Departamentos Então assim Por isso que é importante Ter essa habilidade De comunicação Porque a área Da compliance No geral Ela é vista Um pouquinho Na empresa Como Ah, olha Aquele que está chegando Para me falar Que eu não posso mandar Esse e-mail Desse jeito Aquele que veio Para me falar Aqui Não, você não pode Conservar esse dado Então assim Você tem que ter Uma Uma Delica Uma Delicadez Para poder Um jogo de pintura Um jogo de pintura Um jogo de pintura Isso, exatamente Um jogo de pintura E nessa parte Ser brasileiro Ajuda Porque No geral A gente tem Um jeitinho A gente tem De falar De mais positivo O contrário Um pouco No geral Isso é uma generalização Mas O italiano Pode ser um pouquinho Mais negativo Então assim Pessimista E tudo mais Então assim A gente No Brasil Chega Com um jeitinho E tudo mais Ajuda Para a parte Da comunicação Então O dia a dia É um dia a dia Muito diferente De quem Trava De uma pessoa Que trabalha Em um escritório E advogado Porque aqui A gente não Fala de processo A gente não Fala de ir no tribunal A gente fala Mais de lidar Com Dialogar Com os departamentos Internos da empresa Com Fornecedor Com cliente Então você tem Que negociar Contrato Com cliente Tem essa parte Que é comum Que seria a parte Da análise de contrato É uma parte Que o advogado Já está A coisa Que nada Fazer Mas também Tem toda Essa parte De coordenação Coordenação Eu acho que Eu vou chamar Fiscalização Para ficar Mais fácil É uma espécie De fiscalização Que você tem Uma normativa E as pessoas E as pessoas Precisam cumprir Essa normativa Um controle Precisa verificar Que essas pessoas Estão fazendo Se estão fazendo Da forma certa E obviamente Você precisa também Ter um trabalho De educação Exato Essa é a palavra certa Um trabalho De educação Eu acho que Tem educação Criar processos Eu acho que também Estruturas Tem a parte Que seria a parte Para prevenir Então é a parte De criar processos De educar De formar As pessoas Dentro da empresa Tem a parte Que é de monitorar Controlar Para ver que tudo Está dando certo Tem a parte Que todo mundo Espera que não aconteça Mas que pode acontecer E que é cada vez Mais comum Então você tem que Ter preparado Porque são Que é a parte Quando acontece Um acidente Quando acontece Uma Data breach Quando Qual coisa Alguma coisa Não funciona Então nessa Nessa parte De monitorar Você tem que Detectar Que alguma coisa Não funcionou E saber analisar Que aquilo Não funcionou Então tem Quando não funciona Analisar Qual é o impacto Que teve E você pode Você pode ter Também Que se Dialogar Com as autoridades Então ele Tem que falar Aqui na Itália Se chama Il garante Della privacy Então é Uma É uma autoridade Pública Com quem você Tem que dialogar E aí Pode Se aproximar Um pouquinho Da parte Do direito Que é aquela parte Que seria um pouquinho Do contencioso Fazer a defesa Da empresa De ver o que Que é Tentar evitar Uma multa Etc Então tem Esses três Steps Que é o Prevenir Monitorar E mitigar Quando acontece Alguma coisa De errada É muito Ótimo É muito dinâmico Muito dinâmico E é uma área Muito interessante Porque você precisa De várias habilidades Né? Com certeza Você precisa De várias habilidades E que Como a gente Já comentou aqui Tá em alta Né? Então Eu Inclusive Convidei muitas pessoas Que vão assistir Ou estão ao vivo Ou vão assistir depois Para entender Essa área Porque essa É uma Possibilidade Poupável Para quem Vem da área Jurídica Né? E de repente Até de uma outra área Que Precisa ter uma habilidade Né? De interpretar a lei E aplicar Ver como é que Ela precisa ser aplicada Então essa habilidade Se precisa Sim E precisa ter um interesse Por outras disciplinas Como essas disciplinas Da tecnologia Porque Uma mentalidade Muito Eu vejo Eu vejo Profissionais No meu dia a dia Quando eu falo Com os departamentos Legais e jurídicos Das outras empresas Quando um profissional De direito Tem a cabeça Muito fechada Que ele tem que Só ler E ler E ele tem dificuldade Em atuar nessa área Você precisa Sair da caixinha Precisa entender Os conceitos Que não são Conceitos jurídicos Que são conceitos Técnicos Então precisa Gostar disso E principalmente Precisa conhecer Esses conceitos técnicos Você precisa Você precisa Dialogar Com Os engenheiros Com os programadores Você precisa saber Explicar pra eles Aquilo que eles Tem que fazer Porque eles não conhecem A lei Então você não pode Ter uma pessoa Que fala só O linguagem jurídico E um que fala só A linguagem técnica Precisa fazer Essa ponte E eu acho Que é A capacidade De fazer essa ponte É a capacidade Que as empresas Mais procuram hoje Porque tem uma dificuldade Muito grande De conseguir Dialogar Entre esses dois mundos O mundo jurídico E o mundo técnico E eu vou te fazer Uma pergunta Porque muitas pessoas Me fazem essa pergunta Ser mulher E fazer esse trabalho Procurar trabalho na Itália E ter que dialogar Porque a maioria Tem um monte de gente Lá na tecnologia Que é mulher Inclusive a Ana Que foi a última Que eu entrevistei Como foi pra você Foi natural Não sei Aconteceu alguma coisa Que você precisou resolver Enfim Só pra gente entender Porque as pessoas Enfim Contando a tua experiência Obviamente Por ser mulher Olha Aqui na Itália Infelizmente É um país Que é Ainda muito machista Mas a gente é brasileira A gente também está acostumada Que não é que não Vamos ver Estamos diferentes Mas eu tenho que falar Que como no Brasil A gente é um país mais jovem No direito Por exemplo Nos escritórios Que eu trabalhei Eu vi um mundo Muito mais Muito mais Tinha Mais diversidade Respeito Respeito aqui da Itália Que ainda é um pouco Mais tradicional E então Hoje A maioria das reuniões Que eu faço Eu sou praticamente Ou a única mulher Ou tem mais uma Geralmente Quando Quanto mais Alto É o cargo Menos Menos mulher A gente vê Então assim Tem aquela Resistência Tem a resistência Por ser mulher Tem a resistência Talvez inicial Porque Estrangeira Pode ser que tenha Mas aquilo que eu falei Eu tento não focar Nessa parte Ok Mas você sentiu Porque uma coisa É estatisticamente Estatisticamente A gente vai lá No Istat Que é como se fosse o IBGE A gente vê Que os homens Ganham mais do que a mulher Então isso Estatisticamente A gente tem estatística Para estar vendo Mas eu estava Mais interessada No teu dia a dia Tipo na tua Na tua experiência Na tua percepção De estar Educando lá Os engenheiros Eu queria saber Um pouco Um pouco nisso Pessoal Às vezes No início Que é a primeira vez Que eu estou falando Com alguém Com Eu sinto Até uma 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 certa Talvez Não levar Tanto a sério Mas só inicialmente Porque Conversando Você demonstra Que você conhece Aquilo que você está falando Que você tem Autoridade Aquilo que você está falando Você ganha O respeito Então assim Eu nunca sofri Nada muito direto Não tenho Nenhuma experiência Direta Para contar Alguma coisa Que tenha sido Extremamente Ou claramente Uma Uma situação Assim De Desconfortável Uma gracinha Uma graça Uma coisa assim Não Máximo Uma piada Já aconteceu Comigo Piadinha de brasileira Já E o pior E o pior que Algumas vezes Eles ainda Contam Peixão Que está Agradando Uma vez Aconteceu Comigo Não foi Nessa empresa Foi Numa Dinâmica De grupo Para uma Entrevista De emprego E E Falar Brasileira Então Você sabe Sambar Samba Para a gente Tipo assim Ai gente É uma piada Sem graça E quando eles vão Já aconteceu Ah Você é brasileira Buenos dias Eu falei Então Eu estou Ótimo Não A gente Um pouco De educação Né Às vezes Precisa Então a gente Vê que está Faltando De repente Algumas informações Ok Então no teu Dia a dia Você sentiu Vamos dizer assim Não há algumas resistências Você pega Ignora Faz o teu trabalho E depois supera E vai A minha Estratégia Não sei se é Certa ou errada É ignorar Não focar Eu não Para mim Tipo Ok É mais uma coisa Mais uma coisa Que eu escutei Não gostei Mas ok Vamos continuar Vamos focar Eu No meu dia a dia Eu sou bem Como profissional Eu sou bem É Objetivo Eu gosto de No ponto É Objetivo O dia faz o seu trabalho O gracinha Sim Sim Então assim Nada Nunca sofri nada Que tenha Tirado do meu eixo Assim Dá Pode ter Tem Tem que estar Preparado Assim Pode ser Vai escutar Algumas coisinhas Desagradáveis Mas nada Bola pra frente A gente utiliza a lei Já que a gente tem Informação de lei A gente utiliza Sim Perfeito Ótimo Vamos lá É Me diz aí Tem alguma coisa Que você não falou ainda Que você gostaria de falar Para as pessoas Que estão nos ouvindo Sobre como se preparar Para trabalhar nessa área Tem mais alguma coisa Você falou Eu queria Pensei em dizer isso Tem alguma coisa Que está faltando? Não A primeira coisa Que eu já falei Que é a curiosidade Querer conhecer Coisas Para além do direito Mas para além Então assim O direito Ao conhecimento Da legislação Europeia Não só a legislação Também Uma coisa muito interessante Que eu recomendo Dar uma olhada Que é ISO ISO 27001 ISO 27001718 Essas são Tem várias vagas de emprego Para quem conhece Essas normas ISO Então é Esse conhecimento técnico É a base Isso é a base Então para além Para se diferenciar Curiosidade para conhecer As coisas técnicas Então se puder Faz um curso Nessas plataformas Udemy Curseira Alguma coisa De gestão de dados Análise de dados Que tudo isso Ajuda Para conhecer A parte técnica A conhecer como funciona A arquitetura cloud Que é uma coisa Que todos os dados Hoje em dia São armazenados Em cloud Então é Cloud Avo S Cloud Google Essas coisas Esses conceitos Você tem que conhecer Então para poder Familiarizar com essas coisas Já chegar Você vai fazer Uma entrevista de emprego Porque as entrevistas De emprego Que se faz para essa área Não é com O departamento jurídico Não é com alguém Que Não é só Com alguém Que é formado em direito Então geralmente Você vai fazer Uma entrevista Primeiro Você passa Pela parte Do Recursos humanos Depois vai passar Pela parte Vai falar com O advogado Talvez seja a última Pessoa com quem você fala A partir da área Puramente jurídica Então assim Ter essa familiaridade Com esses conceitos É muito importante É isso E investir Na soft skills Comunicação Saber negociar Saber se expressar Para além Do italiano perfeito Não esperar Que é o italiano perfeito É importante Sim Mas Tem que Não deixar isso Exato Aquilo que eu sempre falo Os italianos falam Italiano Você precisa Saber falar italiano Você precisa desenvolver A sua língua Mas a perfeição Você vai Não é a perfeição Mas é trabalhando Que você vai Melhorar Faça tudo aquilo Que você precisa fazer Porque a língua É importante Mas a gente está falando De esperar a perfeição Esperar a perfeição Pode deixar para lá Né O que eu ia te perguntar O que você diria Para você De três anos atrás Quando você decidiu Começar a procurar emprego Que dicas você daria para você O que você diria para você Porque como a gente não quer perrengue Mas também a gente não quer desespero No sentido de ansiedade De medo Etc O que você diria para você Para você fazer Um percurso mais tranquilo Além de toda essa parte técnica Que você já falou Que obviamente Sabendo Que a preparação Eu diria para ter segurança Ter confiança Confiança em mim mesma Então confiar na minha preparação E a principal coisa Eu acho que às vezes No início eu me perdia Nessa coisa de Qual que é a área Que estão querendo mais Qual que é a área Que Qual que é o jeito O que eles estão querendo Mas o que eu quero Porque eu vou fazer bem Aquilo que eu quero Então aí Esse Meu Deus Legal Meu coraçãozinho Sim Aí Então é isso Qual que é a área Que está pagando mais Qual que é a área Que estão querendo mais Qual que é a área Não 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 dá certo Não tem jeito De estar certo Essas são as perguntas Diárias Que eu recebo Inclusive Eu falei hoje Nos stories sobre isso Porque as pessoas Olham para fora O que o mercado Está querendo Gente Na pandemia Eles estavam precisando De médicos Você vai fazer Um curso de medicina Para começar a trabalhar agora Porque o pessoal Não pensa Que precisa ter habilidade Para Eles vão contratar Você Aonde? Na área Que você É competente Se você olhar Para mim Eu criei Uma profissão Me especializei Em uma coisa Que não existia Se eu fosse olhar Para o mercado Eu estava olhando Até agora E A área Do direito Da faculdade De direito É uma faculdade Que é muito Te dá a oportunidade De fazer muita coisa Então assim Principalmente na Itália Sim Sim Principalmente na Itália Porque na Itália Eles são mais abertos Do que no Brasil Com relação A graduação Você for ver os anúncios Eles têm Área urbana Ou exatas É tudo Gente Né? Então assim Só para a gente Então o que eu faço Marcela? A primeira coisa Que você precisa fazer É olhar para você Sem dúvida A Mariana Começou falando Sobre isso Qual foi a coisa Mais relevante Eu parei E olhei Para aquilo Que eu estava Nas mãos Foi aí Que ela começou O percurso Então a primeira coisa Que a gente Precisa fazer Ok Qual é o meu Background de estudo Qual é o meu Background de trabalho Que competências Eu tenho O que eu gosto De fazer Quais são As minhas habilidades Qual é o meu Diferencial O que que essa baiana Tem que as outras Não tem Nesse caso mineira Né? De Belo Horizonte O que que essa baiana Tem que as outras Não tem Qual é o meu Diferencial Então a gente Olha para a gente Primeiro Né? Tudo começa Com uma entrevista Entrevista Então primeiro Eu olho para as minhas Habilidades Depois eu digo Ok O que que eu estou Pronta para fazer Sim E até essa coisa Eu estou vendo Um comentário Da questão do Diploma do Brasil E o Sérgio As leis são tão diferentes Porque a questão do direito Às vezes a gente fica presa Nessa coisa também Eu fiquei no início De pensar Não, mas o meu diploma Não vale nada Porque as leis Isso é uma coisa Que aconteceu comigo Antes, né? Quando eu estava lá Na frase Às vezes o Brasil É completamente diferente Não é bem assim Não é bem assim Porque A gente tem Na questão Quando eles veem Uma pessoa Eles sabem Uma pessoa que é formada Em direito É diferente Uma pessoa que fez Engenharia É diferente Porque você tem A faculdade de direito Te dá as ferramentas Do raciocínio lógico Da questão De construir Um argumento De saber Como Ler Analisar Um texto Se expressar E tudo isso É uma coisa Que transcende Que vai Para todos os países Depois tem O fato também Que o nosso sistema Jurídico brasileiro É o mesmo daqui Da civil law É o mesmo Que da maioria Dos países Aqui da Europa Então assim Quando Isso me ajudou Um pouco Quando eu fiz O máster De direito comparado Porque eu fui vendo Que as organizações São Não é assim Tudo diferente Até Quando você vai estudar Proteção de dados Você pega Essa lei do Brasil LGPD Pega a lei Aqui da Europa De DPR Tem muitos conceitos Comuns Porque a questão Da proteção de dados É um Um problema Global Então assim Tratados internacionais Então a coisa Começa ali A ser Regularizada Já de tratados Internacionais Então assim Não limitar Esse direito Não vale nada Não, não, não Tem a primeira coisa Que eles sabem Que essas competências Que a gente tem Por ter feito Lá A faculdade de direito Sim Você tem que Dar uma olhadinha No Dar uma olhadinha Que eu quero Estudar Tem que estudar As leis daqui Tem que E tudo isso Tem na internet A internet é uma beleza Então assim Tem tanta coisa gratuita Tanto material Disponível Online Para poder Então assim Você chega Coloca no seu currículo Direito Vai Dar uma olhada Na UDEM Se tem um curso Análise de contratos Italiano Faz esse curso Coloca lá no seu currículo Que você fez Vai saber Que você tem Essas habilidades Então assim Não Não se limitar Com o fato De Diploma do Brasil Vou ter que fazer tudo de novo Vou ter que reconhecer Não Não tem nada disso Vou fazer De novo Agora que eu aprendi Que tem coraçãozinho É isso É isso A capacidade de comunicação Inclusive Está a escolto Você conseguir interpretar O outro Você conseguir entender Você ter o início Bem fim Quando você vai Argumentar Negociar Tudo isso Está dentro da capacidade De comunicação E você consegue Tem várias formas De comunicar Você consegue A capacidade linguística Você vai melhorando Com o tempo Eu acho que é isso Só para tirar a dúvida Do pessoal geral Porque o consultor O pessoal vai perguntar Quando você começou A trabalhar Como você está fazendo Ali a entrevista Qual era o teu nível De italiano Meu nível de italiano Era já avançado Era já avançado Era já avançado Você estava há três anos Aqui na Itália Que você começou, né? Sim E eu Quando eu Quando eu vim para cá Eu não Eu estava trabalhando Com o escritório Lá de Paris E em paralelo Eu fiz Aquele curso Que tem na prefeitura De italiano Que depois você faz Eu fiz o Tem um certificado TPI? Não Não Aquele Desde a Universidade de Siena Ah, ok Agora eu esqueci Exatamente Mas quando Todos O Comune Tem sempre o curso De italiano Tem curso de vários Aliás Não só italiano E o curso É sempre voltado Para depois Você fazer o teste E ter o seu Certificado oficial De língua Então eu Eu fiz O meu nível Já era Avançado Mas é Nada que Tipo É questão de De querer Fazer uma imersão Na língua Escutar podcast Tem podcast Escutar podcast Da área Então assim Procurar podcast Italiano Que fala de tecnologia Podcast italiano Que fala de processão de dados Então você vai escutar Vai fazer o Porque ninguém pede O seu certificado De língua Quando você vai Fazer entrevista E pediram O seu diploma Alguma coisa Não Que também é uma coisa Nunca Nunca me pediram Meu Deus Eu já trabalhei Para multinacional Aqui Me mandaram Para outro país Fui na Ninguém nunca pediu Absolutamente nada Eu fui de mostrar Porque eu sou formada Aqui na Itália Eu tenho mestrada Aqui Não pedem Não pedem Então eu acho que é isso Muito obrigada De verdade Por ter vindo aqui Trabalhei o dia todo Quase 10 horas da noite Vim aqui contar Para vocês Então Essa possibilidade Esse mundo novo De verdade Eu te agradeço Em nome de todo mundo Que está aqui Todo mundo que vai assistir Estou mandando coração Para você Porque é É uma live Diferente É uma live de ideias É uma live de insights Para as pessoas Pensarem um pouco Fora da casinha Porque eles pensam só Ah, eu fazia isso Só pensa no óbvio Não, vamos lá Tem um monte de possibilidades Não é que Ah, porque eu tenho direito Eu vou rasgar o diploma Não 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 vai rasgar nada Não, não Sem desespero Sem desespero Sem desespero Um passo de cada vez Clareza Se preparar Como você falou Se tem medo Segurança Vai Deixa de besteira Vai Vai Obrigada 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 a você Beijão Vou salvar aí Para quem chegou depois Tchau, tchau Tchau